A ideia desse teste de equipamento, no caso o sistema QCS, que vai garantir a qualidade dos produtos fabricados nessa máquina, ela surgiu em detrimento de colocar o cliente em condições de visualizar e experimentar o equipamento antes dele ser instalado na sua unidade. Trazer junto com eles as pessoas que vão operar esses sistemas e consequentemente ir para uma fase de startup já com um conhecimento prévio e sanando dúvidas que eventualmente possam surgir. Eu acho que é muito interessante que a gente venha ver em loco o nosso equipamento e até mesmo entender melhor como a gente vai desempenhar e desenvolver ele dentro de fábrica. Trouxe todo o pessoal técnico que vai nos auxiliar e ao ponto de quando a gente for instalar ele, a gente tem o melhor desempenho inicial possível. A percepção foi boa, acho que vindo aqui na Voit mesmo para dar o primeiro taf no equipamento, acho que é uma experiência única. Assim, quando o equipamento chegar na fábrica, a gente espera que conseguimos ver de uma outra maneira, é uma facilidade para a instalação, enfim, entender o processo dele aqui na Voit mesmo, porque lá na fábrica, na máquina, talvez tenha um comportamento diferente. Então, acho que esse é o intuito, conhecer antes e depois. Eu gostaria de agradecer a Fapolpa por eleger a Voit como um parceiro no fornecimento de soluções, automatização para a máquina de papel que eles têm lá. Além de todo esse trabalho, essa jornada que nós construímos juntos, esperamos estar juntos nos próximos desafios e poder contribuir ainda mais para o sucesso da Fapolpa no mercado para os próximos anos. Fapolpa no mercado para os próximos anos.